Tá, você com certeza conhece esse meme. Você e seu amigo andando de madrugada. Ó, parece o Vulto. Era a irmã do seu amigo. Ela traz uma amiga linda. Ela olha pra você sorrindo. Daí do nada ela mata a irmã do seu amigo. Puxa o seu amigo pro escuro. Corre na sua direção toda deformada gritando. E te devora. Olha que beleza. Mas então, nesse meme tem essa música. Aqui já dá um arrepio só de escutar ela, né? Mas essa música ela tá de trás pra frente. E toda música de trás pra frente fica macabra. Quer ver? Ó, vou provar. Isso aí é Baby Shark invertido, mano. Mas essa aqui é a minha dúvida. Será que essa música no reverso, ela deixa de ser macabra? Vamos descobrir. Vamos inverter essa belezura aqui, né? Aqui, ó. Reverse. Revertendo a hora da verdade. Parabéns, hein? Conseguiu me deixar com medo nas duas versões.